Música Ok galera, mais uma aulinha pra vocês Solto na night Vou passar aqui o solo pra vocês Harmonia e tudo Então vamos lá, primeira parte Já usa um efeito Aqui Pra vocês verem O ré e o si Caiu Com efeito também Vem no si Então vai, de novo De sextas, né, de novo Agora vai cair em sextas De novo De novo Fecha no lá Então Esse pedaço Fecha no lá Inteiro esse pedaço Aqui eu uso um efeito Também Antes de entrar no lá Agora vai subir do Fá sustenido Frasinha muito importante Sai do Fá sustenido Um acorde mesmo E começa tudo de novo Sextas Sextas Agora ataca E agora vem uma frase aqui Bem legal Então a frase Sai do Fá sustenido Esse aqui é bem rápido Do Fá sustenido Então Inteiro o solo agora Com a mão direita Sol Sol Agora Sextas A mão esquerda No começo É bem parada mesmo Quase não faz Eu ataco ela A hora que entra no sol Aqui E venho fazendo Então a primeira parte Tem um outro Si menor Aqui pra cima Você pode estar fazendo E Em cima do sol Sol Havaneira Ré Lá Então Pode usar aqui Ou esse si Aqui em cima Que é mais difícil Vai ficar o pulo Daí pro sol Tá vendo Tá vendo O pulo Daqui para o sol É mais complicado Então tem que acertar certinho Eu uso esse aqui Que é mais rápido Tá ok Vamos ver então Como é que fica A introdução O que é mais rápido O que é mais rápido Um, dois, três, quatro Ok Então vamos As frases Primeiro da música Depois a gente vê os acordes Tem uma frase Antes de cair Do mi menor Aqui Ele cai aqui Vai cair aqui É dar um já Um efeito Toquei de novo E vem com uma frase Com um baixo Aqui Em terças Aqui já é o mi menor Então sai do lá Sextas Já vem na levada Sol Então de novo Cai no mi menor Vamos ver essa frase Como é que fica Tem mais uma frasinha Também muito importante Essa daí Antes de entrar Na ponte Ali num pré Ele vai sair Do fácil tenido Aqui ó Mais uma vez Então Vamos ver Esse pedaço Agora Repararam que é bem rápido As frases Né Nossas duas últimas frases Agora Uma frase do meio Aqui também Vem aqui Sai do ré Do si né Na verdade Frase do meio Lá da música Mais uma vez Ó E depois a outra Sai do fácil tenido Mais uma vez Faz uma E faz a outra Vamos ver Vamos ver Essa frase Como é que fica Na música também Seja lá No final Da música Mesmo Depois da introdução Finalzinho também Vem Uma frase aqui Pra finalizar a música Que ele sai Desse fácil tenido Aqui ó Faz o fácil tenido 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 Frasinha Isso seria depois Da intro Tá ok? Agora Vamos ver Esse finalzinho aí Os acordes da música São bem simples Si menor Sol Ré Lá Cê pode estar fazendo Si menor Aqui em cima Ou aqui em cima Do sol Que tem um menor aqui Sol Ré Lá Lá Si Sol Ré Lá Ré Isso também pode ser Sol Ré Ok? Então Si menor Si, Ré, Fá Sol, Si, Ré, Sol Ré, Lá Ré, Fá, Senido E Lá Si, Ré, Fá Si menor Si, Ré, Sol, Sol Lá, Ré, Fá sustenido Ré, Lá, sustenido Mi O Si menor eu pego aqui em cima Fica mais fácil Sol Ré Lá Daí tem aquela ponte, né? Aquela frase Mi menor Joga ele pra cima aqui Mi, Sol, Si O Sol eu inverti ele aqui Que fica mais fácil também Ré, Sol, Si Ré normal Ré, Fá sustenido Lá Daí vem aquela frase, né? Então os acordes situam Esse ânimo isso daí, tá ok? Então vamos fazer E você pode estar fazendo Várias levadas Fazendo essa levada aqui, ó Quando volta a música Ele faz meio que uma levada de samba Então você pode estar fazendo Então vamos ver aqui, né? Um pedacinho E o começo bem na manhinha Bem na manhinha Mas é e O que é o mundo que você gosta Algo Tipo Canta Tipo 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 Mobile Tapo Tipo 呢 Tipo 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 Música Cervadinha de samba Música Sanguinha Música 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 Legenda Adriana Zanotto